Tudo bem, turma? Esse aqui é um weaselzinho que eu fiz, aquele mesmo pequeno que eu tenho, mas eu tenho que deixar ele mais leve. Eu coloquei o leme um pouquinho mais pra frente, pra precisar colocar menos peso aqui no nariz, né? Coloquei uma bateria de lítio nele, não usei de lítio, metal e direito. E coloquei menos fita nele também, né? Então é pra ele ter ficado um pouco mais leve. Vou testar a primeira vez, agora, como é que eu estou a ser gerente de lítio nele. E a bateria de lítio nele. A bateria tá acabando. Tá show.